E por falar em relatório da CPI, o senador Renan Calheiros estuda uma medida cautelar contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O repórter João Vitor Rocha. A CPI da Covid vota logo mais o relatório final do senador Renan Calheiros. O relator vai propor o banimento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais. A proposta se baseia na live em que Bolsonaro associa a vacina contra a Covid e a AIDS. Calheiros informou que vai pedir uma medida cautelar no Supremo Tribunal Federal contra o presidente. A live de Bolsonaro foi retirada do ar pelo Facebook e pelo YouTube. O ministro Luiz Roberto Barroso enviou à PGR um pedido dos partidos de oposição para investigar a live do presidente Bolsonaro. Essa decisão é prática e não significa que o presidente já é investigado. Cabe agora à PGR analisar se há elementos suficientes para abrir um pedido de inquérito contra o presidente. Na ação enviada ao Supremo, os partidos alegam que o presidente mentiu sobre a vacinação usando um site conspiracionista e conhecido por fake news. Dizem se tratar de um ato criminoso e absolutamente desrespeitoso aos familiares das vítimas. No âmbito da CPI, o senador Fabiano Contarato pediu ao relator que inclua genocídio indígena entre os crimes de Bolsonaro. Inicialmente incluído por calheiros, esse crime não constou no relatório final. Contarato defende que o governo nada fez para garantir a vida e a saúde desses povos. Além da CPI, o senador informou que vai levar a denúncia à COP26, a Conferência do Clima, que acontece em novembro com a presença de Bolsonaro. Após reunião nesta segunda, o presidente da comissão, o Randolfo Rodrigues, informou que mais 10 pessoas serão incluídas nos pedidos de indiciamento. No total, serão 78 nomes. Na véspera da votação do relatório final, o senador governista Eduardo Girão apresentou um voto em separado que minimiza a responsabilidade do presidente da República. Girão defende que o governo federal gere a saúde em conjunto com estados e municípios, então não pode ser responsabilizado sozinho. O senador afirma que se viu muita injustiça em 175 dias de CPI.